Bom dia, meus Boom Shackalackers! Vocês pediram, insistiram, suplicaram e eu decidi atender aos pedidos de vocês. Sim! Os quizzes estão de volta! De nada, de nada. Roda a vinha. Here it comes! Boom Shackalackers! Antes do nosso quiz de hoje, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. O quiz de hoje é com o sextinho da temporada 2022-2023, dia a dia. Sim, o maior pontuador da rodada desde 18 de outubro de 2022 até 21 de maio de 2023, durante as finais de conferência, que é quando esse quiz foi atualizado pela última vez. Bota na tela. Esse é o quiz. Vocês já estão acostumados aqui no canal como funciona, né? Eu tenho 10 minutos para preencher 204 lacunas e cada lacuna é uma data. Por exemplo, aqui ó, 18 de outubro foi o primeiro dia, o dia da primeira rodada da NBA. Eu passei dia por dia até a última data disponível aqui, que é 21 de maio, durante as finais de conferência, que é quando o quiz foi atualizado pela última vez. Feito? Eu acho que 10 minutos é pouco. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Tem jogador que vai estar em várias lacunas, isso deve agilizar o processo, mas tá com um cara que eu vou me esquecer de alguém, né? E é isso que engaja. Eu sei que vocês ficam furiosos quando eu me esqueço de alguém. Vamos lá. Play quiz, valendo. No primeiro dia, Filadélfia ou Boston? Vamos colocar o Embiid. Ó, o Embiid foi para lá em março, então Harden. Harden, Tatum e Brown. Harden também no dia 20. Começou bem a temporada, hein? Sextinha de dois dos três primeiros dias. Então já vou colocar o Tatum também, que vai aparecer em outros dias. Aí, ó. Monte Jason Tatum. 51, 36, 40. E o Jalen Brown deve ter sido em algum dia também, né? Aqui, ó. 41. Vamos lá. No segundo dia, Chicago, DeRozan. Aí, ó. Vários DeRozan. Próxima lacuna, Memphis. Deve ser o Jamorant. Ganhei vários Jamorant. Próximo, Milwaukee. O início acho que vai ser fácil, né? Depois que eu vou ter que ficar procurando os jogadores. Antetocompo. Quem joga quiz, sabe escrever Antetocompo. Portland, Lillard. O início tá... O início tá fácil. Vamos lá. Dallas deve ser o Don't It. Ó, várias vezes. Mais um do Philadelphia, que não é nem o Harden e nem o Embiid, que eu já digitei. Então, deve ser o Tyrese Maxey. Aí, ó. Tyrese Maxey. Atlanta, Trae Young. O Casey. Deve ser o Shane Gilders Alexander. Galera, vocês sabem que eu não jogo os quizzes antes. Então, talvez seja até um quiz, mas ele sem graça. Não sei. Talvez a emoção chegue só no final. Não sei. Outro de Atlanta, que não é o Trae Young. Dejounte Murray. Golden State Warriors. Curry. Sacramento. Sabones. Ó, o Sabones não foi existindo a rodada nenhuma vez. Aí, ó. Então, é o Darren Fox. Clippers. Clippers. Não era. George. Aí. Washington. Bill. Não. Entrou em outra data. Porzingis. Não. Ok. Alguém de Washington, que não é o Bill e não é o Porzingis. Quem é capaz de ser sextinho naquele time? Kuzma. Ahá. Brooklyn. Brooklyn. Do início da temporada. Kevin Durant. É. Phoenix. Devin Booker. O outro do Warriors, que não é o Curry. Thompson. Lakers. James. Não era o LeBron James. Então, Anthony Davis. Olha, tô quase matando a primeira. Outubro já foi. Novembro já foi. Dezembro. Portland, que não é o Lillard. Jeremy Grant. Não. Portland, que não é o Lillard. Nurkic. Não. Anthony Simons. Aê. 45 pontos. Deve ser o recorde da carreira dele, né? Cleveland. Donovan Mitchell. Outro dos Warriors, que não é o Curry e nem o Klay Thompson. Não. Deve ser o Draymond Green. Deve ser o Jordan Poole. Ó, deu um Jalen Green ali. Jordan Poole. Aê. 36. Que está de saída, né? Jordan Poole está de saída. Denver Nuggets. Jokic. Miami. Butler. Não era o Butler. Adebayo. Não é o Adebayo. Tyler Hero. Tyler Hero. Utah. Markkane. Aê. Toronto. Van Vliet. Foi em outra data. Siakam. Pelicans. Zion. Williamson. Não. Zion não foi. Vocês tinham nenhum dia nessa temporada. Não que ele tenha jogado muitos. Tudo. Ingram. Também não. Nem o Zion, nem o Ingram. Então é o McCollum. Aê. Cleveland. Mais um. Não é o Mitchell. Garland. Aê. Primeira coluna já foi. Já estou no outro ano. Não. Faltou 29 de dezembro. Knicks. Julius Randle. Faltam 6 minutos. Não é muito tempo. Chicago. Já foi o DeRozan. Então o Lavigne. Knicks. Que não é o Julius Randle. RJ Barrett. Não. Jalen Brunson. Aê. 44. Aos 71 pontos do Donovan Mitchell. Está em letra maiúscula. Outro do Utah. Que não é o Lauren Markkane. Quem é capaz. No time de Utah. de ser o sextinho do jogo. Colin Sexton. Não. Gente. A temporada já acabou. Faz tempo. Eu não lembro mais os jogadores. Utah. Quem pode ser o sextinho do Utah. Que não é. É tipo um cara. Tipo Horton Tucker. Não. Mike Conley. Não. Jordan Clarkson. Jordan Clarkson. 38. Deve ter sido uma quinta-feira. Que você tem dois jogos. Uma rápida interrupção no vídeo. Para falar da parceira do Bunshakalaka. A KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês. De uma forma confiável e segura. A KTO é o lugar certo. Lá vocês podem palpitar. Não apenas em basquete. Mas também em futebol. Tênis. Beisebol. Futebol americano. E tantos outros esportes. Com o meu cupom. VAVO. Que está aparecendo aqui na parte de baixo da tela. Vocês ganham 20% de bônus. No primeiro depósito. Bônus limitado a 100 reais. Façam os cadastros de vocês. E se divirtam. Lembrando. Apenas para maiores de 18 anos. Chicago. Já foi o The Rosen? Já foi o Lavigne? Lucevic? Aê. 43. Brooklyn. Não é o Kevin Durant. Deve ser o Karrie Irving. Que é do início da temporada. Um monte de Karrie. Até um Karrie no Dallas apareceu aqui. Minnesota. Carl Anthony Towns. Se não for, é o Anthony Edwards. Não é o Towns. Que fase. Essa época ele estava machucado. Edwards. Aê. A segunda coluna está indo. Vamos lá. Mais um do Brooklyn. 4 de fevereiro. Antes da trade deadline. Não é o Durant. E nem o Karrie Irving. Sei lá. O Joe Harris? Não. Seth Curry? Não. Já digitei Curry. Quem pode ser? É antes, né? Deixa eu ver aqui. Dean Weedy. Não. Não. 4 de fevereiro é antes da trade deadline. Porque não passou o All-Star Game ainda. Vou pensar depois. Então vai acabar meu tempo. Charlotte Hornets. Lamelo Ball. Aê. Mais dois do Brooklyn. Ah. Cam Thomas. Cam Thomas. Que ele teve três jogos de 40 pontos aqui, ó. 44, 47, 43. Que semana. No intervalo de quatro dias, ó. Entre o dia quatro e o dia sete, ele teve três jogos de 40 pontos. Eu lembro, porque já tinham sido trocados o Durant e o Karrie Irving, mas não tinham chegado os jogadores novos. É isso, é isso, é isso. Vamos lá. Milwaukee. Já foi o Yannis. Então deve ser o Drew Holiday. Porque o Miros não estava machucado. Mais um de Brooklyn. Será que já é da Nova Leva, Mikael Bridges? Aê. Aê. 71, Orlando. Que jogador do Orlando? Banqueiro? Banqueiro. 29. No dia do meu aniversário, ó. 27 de fevereiro. No dia do meu aniversário, o Sextinha só teve 29 pontos. O meu aniversário é muito ruim, cara. Não tem nenhum famoso fazendo nada, né? Aniversário do meu dia. Nada importante aconteceu na história do mundo no meu dia. Eu já pesquisei. Mais um do Pelicans. Mais um do Pelicans? Já foi o Ingram? Já foi o Zion? Não é. McCollum? Eu já digitei, né? McCollum. McCollum. Já. Herb Jones? Não. Valanchunas? Valanchunas. Não. Meu Deus, quem foi o Sextinha do Pelicans? Ninguém é capaz de ser Sextinha ali, fora esses que eu digitei. Caramba, quem é? Nazi Marshall? Não. Eita. Eu não sei quem é. Outro dos Knicks. Mais um. Ó, agora o final da temporada é mais difícil, né? Porque começa a jogar aqueles caras que não atuam tantos. Tem mais dois de Memphis. Desmond Benin eu não escrevi ainda, mas não é. Jaren Jackson? Aê. Dois Jaren Jackson. Falta um dos Knicks. Emmanuel Quigley. Aê. Quarenta. Vamos lá. Faltam quatro. Quatro buracos só. Miami. Jaditei Butler. Jaditei Adebayo. Jaditei Hero. Struz. Não. Lowry? Não, Lowry não foi. Foi? Trinta e três. Esse dia tava meio ruim aqui. O que que falta? Três. Um dos Lakers. Tegou um minuto e meio. Quem é o terceiro? Um de Miami. Nos playoffs. E? Quem era o outro? E um dos Pelicans. Quem é de Miami? Nos playoffs. Quem conseguiu pontuar tanto nos playoffs? O Duncan Robinson? Não. Kevin Love? Não. Gabe Vincent? Ah! Faltam dois. Faltam dois. Faltam dois. Faltam dois. Um dos Lakers. Eu já botei o LeBron. E o Anthony Davis. Hachimura? Não. Westbrook? Não. Até porque já era playoffs. Ele não tava mais lá. Quem que pode ser? O Lone... É, teve um jogo que o Lone Walker fez muitos pontos. Mas não é ele. Eu não sei. Um do Lakers. Trinta segundos. E um do Pelicans. Quem é, caramba? Dennis Schroeder? D'Angelo Russell? Ah! Falta um. Treze segundos. Do Pelicans. Final emocionante. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Quem é? Eu não sei. Eu não sei. Cara varado? Trey Murphy. Talvez a emoção chegue só no final. Não sei. Falta um, gente. Falta um. Trey Murphy. Nossa, nem me veio na cabeça ele. E eu nem sabia que ele tinha um jogo de 41 pontos, na verdade. Mas vejam só. Foi mais emocionante do que eu pensei. Porque por um momento eu achei que eu ia completar rápido. Faltou um. Faltou um. Meu coração tá batendo mais rápido. Ó, a média. A média de pontos da galera é 64%, né? É, you got 100%, mas não foi 100%, né? Enfim. Bom, valeu quem assistiu a mais esse vídeo. Os quizzes estão oficialmente de volta. Então eu peço até sugestões de quiz. Esse aqui, eu entrei na página do Sporkle. Eu escolhi um que parecia ser legal. E aparentemente foi. Então, me deem sugestões de quiz. Pode ser no Instagram do Bunchakalaka, que é Bunchakaland. Está aí na tela pra vocês seguirem. Ou deixem aqui nos comentários os vídeos. E nos vemos no próximo sábado. Tchau. Grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti